Olá pessoal, meu nome é Thiago Tesma do blog Mest do AdWords e hoje vou falar sobre anúncios. Bem rápido esse vídeo, mas é bem interessante para quem quer impulsionar melhor os seus negócios na internet através do Google AdWords. Bom, primeira coisa, o anúncio é muito, mas muito importante para o resultado do Google AdWords. Porque o seu anúncio é o que vai aparecer lá concorrendo com mais 9, 8, 7 anunciantes e ele tem que chamar atenção para você ter o clique e consequentemente ter um CTR melhor, índice de qualidade. Então assim, eu até criei um artigo lá no meu blog, você pode ver depois de como criar, ler depois, né? De como criar anúncios persuasivos para chamar a atenção realmente do usuário. Então a posição é interessante, sim, mas a posição não é tudo, tá? Porque o seu anúncio, mesmo que estiver na primeira ou segunda posição, se você não tiver um anúncio bem chamativo, um anúncio bem interessante, é capaz e a pessoa lá do quinto, sexto, pegar o seu cliente, ele vai clicar, vai comprar e você vai perder aí um possível cliente, tá? Então fique muito atento à escrita para que realmente seja de forma bem persuasiva para chamar a atenção dos seus possíveis clientes. Então assim, hoje no Google a gente tem duas formas de anunciar. É através de anúncios de texto e anúncios gráficos, tá? Gráficos. E aí tem anúncio de vídeo, tem anúncio de... Até que eu não coloquei aqui, mas tem anúncio de vídeo e anúncio interativo também, tá? Que não são os muitos usados. E hoje, aí o anúncio interativo é aquele anúncio que aparece um carro, por exemplo, e você pode interagir com o carro e fazer alguma brincadeira, você pode fazer esse tipo de anúncio também no Google. Anúncio de vídeo é simplesmente um vídeo que você pode colocar e divulgar e impulsionar ele. Mas o que eu vim falar hoje nesse vídeo é sobre o anúncio de texto e o anúncio gráfico na rede de display. Como eu posso criar esses anúncios? De que forma eu posso criar para obter o melhor resultado? Primeiro, para você ter o melhor resultado, além da atenção na escrita, é você criar vários anúncios para comparar o resultado de um de outro. Porque mesmo que você acredite que aquele seja o melhor anúncio, talvez ele não seja o melhor em termos de conversão. Então, é por isso que você tem que criar, no mínimo, eu coloquei aqui, no mínimo, três. Mínimo três anúncios por grupo de anúncios. Então, Bastiago, o que eu faço nesses três anúncios? Eu crio um meio parecido? Como é que eu faço o título? Eu sempre busquei uma forma meio que regular de fazer os anúncios. Quando eu aprendi lá na Google, em 2012 mais ou menos, eu tive um treinamento apenas sobre anúncios e eles me deram uma dica bem interessante que eu uso para alguns anunciantes, amigos meus, parceiros, clientes e também alguns negócios nossos. Eu uso basicamente essa forma para gerar um resultado melhor. Então, no anúncio de texto, quando você cria um anúncio de texto para a rede de pesquisa, o interessante é, no mínimo, criar três anúncios por grupo de anúncio. E aí, cada título, ele tem um objetivo diferente, como eu coloquei aqui. Então, o primeiro objetivo é o anúncio onde você vai colocar o título, o título, o nome da empresa. Então, por exemplo, você lá tem Thiago Tesma, por exemplo, Mestre do Edwards. Mestre do Edwards é o nome da minha empresa, por exemplo. Então, você vai colocar Mestre do Edwards, Mestre do Edwards lá no título do seu anúncio e aí faz as duas linhas, é certinho. O outro título que chama muito a atenção, mas muito mesmo para se destacar perante a concorrência é o anúncio que vem com uma interrogação, uma pergunta. Então, você pode botar assim, quer mais resultados no Edwards? Você quer alavancar suas vendas? Quer aumentar o seu faturamento? Então, são títulos que você vai usar, aumentar o faturamento, por exemplo. São títulos que você vai usar a interrogação, questionar o usuário que está lendo os anúncios. Então, um você usa sempre o título do nome da sua empresa, o outro a interrogação. E por último, é o keyword. Thiago, o que é keyword? Que é uma palavra que você coloca no anúncio, você vai destacar e aquela palavra-chave relacionada ao que o usuário está pesquisando vai sair no título automaticamente do seu anúncio. Então, por exemplo, eu coloquei AdWords na minha palavra-chave. Lá eu fiz a pesquisa e eu coloquei AdWords na minha palavra-chave. Lá no meu anúncio, eu vou botar, quer saber, por exemplo, quer saber mais sobre AdWords, por exemplo. Aí eu boto keyword, se eu não me engano é entre conchete. Depois eu vou passar ali para vocês certinho. Você vai colocar a palavra aqui, AdWords. Porém, quando você faz uma pesquisa no Google e eu digito a palavra AdWords, o meu título vai ficar negrito. Vai ficar negrito esse título aqui. Então, se eu colocar aqui nas palavras-chave AdWords, botar Google, por exemplo, Google Marketing, enfim, várias palavras relacionadas ao AdWords. Quando a pessoa digita algumas das palavras, automaticamente essa palavra que ele digitou vai no título do meu anúncio. Então, por exemplo, quer saber mais sobre AdWords, quer saber mais sobre Google Marketing, quer saber mais sobre, enfim, sobre anunciar no Google. Então, você pode colocar essa keyword. Eu vou colocar certinho o código na descrição do vídeo para você pegar e colocar nas suas campanhas de Google. E aí é interessante porque vai ficar negrito aquela palavra e esse negrito ele chama muita atenção. E quanto mais negrito tiver, tanto no anúncio quanto na descrição que você pode colocar aqui o Word, também na descrição do seu anúncio, ele chama mais atenção do usuário. Porque a palavra-chave ele já vai negritar, vai chamar mais atenção no final. Então, é interessante você criar no mínimo três e aí você vai comparar esses três anúncios e ver qual vai estar gerando melhor resultado de conversão, de clique, de CTR, índice de qualidade, enfim. Aí você vai escolher e trabalhar. Então, você viu, pô, daqui a um tempo você viu, pô, vamos usar o nome da empresa realmente não dá certo para o meu negócio. E aí, automaticamente, você pode parar essa campanha, esse anúncio e criar um outro anúncio parecido com aquele ali. Ou, por exemplo, que o Word não deu certo, você pode criar outras formas de interrogação. Por exemplo, usar dois, três anúncios de interrogação. Mas quando você iniciar uma nova campanha, que você tem dúvida de qual vai ser o melhor resultado, o interessante é um título ser o nome da empresa, outro título ser interrogação e outro título ser é que o Word. Já você pode também botar apenas um título normal, com uma exclamação, enfim, você pode criar vários tipos de título, mas isso aqui é basicamente o que eu uso que dá muito certo porque ele diferencia. O título chama muita atenção, né? Então, se você puder diferenciar bastante o título, é melhor para ver qual que realmente vai gerar o melhor resultado. Gente, não esquece, não esqueça de fazer realmente anúncios bem diferentes um do outro, tá? Quanto maior essa diferença, você consegue identificar o porquê que aquele está dando resultado ou não. Se você cria três anúncios basicamente iguais, não é interessante, tá? Porque mesmo que um seja pior, você não vai entender o porquê, porque é basicamente igual. Então, o interessante é você realmente criar anúncios diferenciados. E o anúncio gráfico, a dica é muito simples, tá? Que eu vejo muita gente anunciar na rede de display usando remarketing ou qualquer outro tipo de segmentação e eles esquecem de criar, usar realmente o poder da rede de display, que é o anúncio gráfico. Quando você cria anúncio gráfico, é melhor, tá? Eu sempre costumo falar, né? Um famoso ditado aí que mil imagens, uma imagem fale mais do que mil palavras, né? Vale muito mais. Então, todos os tamanhos possíveis. Quando você criar uma campanha na rede de display, né? Ou usando o remarketing, enfim, tente criar anúncios gráficos, além de anúncio de texto normal que você já cria, anúncios gráficos mais de todos os tamanhos possíveis. Não só um anúncio, um tipo de tamanho avô, criar aqui 250 por 250. Não. Criar de todos os tamanhos porque alguns sites, eles não colocam todos, a maioria deles, né? Não coloca todos os tamanhos disponíveis. Então, você vai deixar uma oportunidade de sair em um site interessante porque você não criou um anúncio naquele formato específico na rede de display. Então, pessoal, essa é a dica de anúncios, tá? Crie sempre no mínimo três e no gráfico crie todos os tamanhos possíveis. E aí no gráfico também você pode criar um grupo de anúncio com todos esses tamanhos específicos, criar outro anúncio em outro grupo de anúncio e aí comparar qual grupo de anúncio vai gerar o melhor resultado para o seu negócio. Tá bom? É isso aí, muito obrigado, um forte abraço e a gente se fala. Tchau, tchau.